Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Red and Blue aqui no canal do The Machine Mais que eu plantei pra vocês comigo, eu acho que vocês... não, o canal do Red Machine, galera, é o canal do Aka, mudou o nome Galera, vocês já devem estar se respondendo aqui o que é Red and Blue, né? Red, Blue, tá bom, é isso, é por isso que o jogo chama dessa forma A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é o seguinte, esse jogo aqui é um Hearthstone, galera, é um Hearthstone com algumas diferenças Tem algumas mecânicas que são bem interessantes no jogo, mas tem algumas coisas que eu gostaria que os desenvolvedores dessem uma olhada O mais importante é, esse jogo aqui, o foco dele é pra celular, ele é mobile, mas ele também tá disponível pra PC, pra quem quiser jogar em PC, tá? Galera, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é abrir meu deck, eu deixei todos os decks aqui pra gente abrir Então eu vou clicar aqui, vou arrastar o deck pro meio, ver o que vai acontecer Eu sinceramente não sei avaliar se as cartas são boas ou não, eu vou ver o que vem Ok, legal a animação, né? Vem um Spore Titan, que tem bastante defesa e tudo mais Depois que ele morre ele ainda chama um Spore Blast na minha mão, não sei o que que é um Spore Blast, mas ok E aí, vamos pra próxima Amplifico alguma coisa Red and Orc Wake of the Nocturne is open in this area, interessante Egg of Hatling, ok Spiders Outland Mage Beleza E Greater Fire Ok, vamos abrir Dwarf, perfeito Dwarf Crier Beleza, galera Vamos abrir aqui Eu... As cores não necessariamente quer dizer da raridade da carta, galera As cores aqui, elas tem muito a ver com o tipo da carta, tá? Por exemplo Uma carta de besta ou de planta, ela é verdinha As cartas aqui, azulzinhas assim, são mais rogues, humanos, etc, sabe? Então tem mais a ver com isso, não necessariamente com o tipo de carta que é Eu vou continuar abrindo todas aqui e eu já volto na hora de construir o deck Beleza, galera Além daqueles packs lá, eu comprei mais alguns que eu vi que eu tinha pontos aqui e tudo mais Então vamos pra nossa coleção e vamos criar um baralho Waka, você tem... você imagina qual baralho seja bom? Não, não imagino Tenho a mínima ideia, na verdade E como eu tenho várias cartas e várias e várias cartas aqui Eu vou colocar... Pô, recomendo um deck pra mim E a gente joga com isso Ah... Ork Blood, sei lá Um... Earth Source Earth Source Eu gosto mais da ideia Talvez ter o wizard pra ter um pouco de magia Seria interessante Ah... Vamos jogar com isso aqui Eu tenho 18 de 40 cartas Talvez essas Eu vou ter que pegar mais cartas, eu acho Ai, não, não Vou subterminar Ah... Quer salvar esse? Realmente preciso selecionar 40 cartas Vamos criar um deck Vamos... Recomendadas Ok, galera Selecionei minhas 40 cartas Vamos terminar Yeet Então agora nós temos um deck Vamos sair aqui Isso aqui tá aqui na frente Pera aí um pouquinho Deixa eu tirar isso aqui, galera Um segundo Perfeito, galera Vamos ao modo aventura? Why not? Certo? Vamos ao modo aventura Vamos ver o que vai acontecer aqui Eu vou no modo aventura Que provavelmente não tem várias pessoas jogando isso aqui Isso aqui ainda tá em Early Early Access Por isso vocês viram aquele erro lá Então é normal isso acontecer Eu tenho que jogar com o baralho de vocês Sério? Eu formei meu baralho à toa Ok, whatever Deixa eu ver Esse cara aqui tem orc, plantas, etc Eu vou com esse cara aqui Vou com esse el... Não, você é muito elfo Vou com esse cara aqui Vamos escolher o baralho dele Se primeiro vamos com os caras Twisted Memory Vamos começar Tem que enfrentar a bruxa Da escuridão Hello there Então vamos lá, galera Finalmente começamos 4 minutos de jogo E a gente começa o jogo Quatro minutos de vídeo Perfeito Vamos escolher quais cartas Eu vou querer Nesse início Blossom parece interessante Que dá coisa Você parece interessante Essa aqui eu quero Remove Ou Aquilo lá era pra escolher Qual Ops Ready Ok Vamos começar com essas aí mesmo Ok Como vocês podem ver, galera É muito parecido com o Hearthstone Minhas cartas estão aqui E tal O meu deck tá aqui Eu tenho esse cubo mágico O cubo mágico Ele basicamente serve pra Eu não tenho... Como eu não tenho resource points? Eu tenho um de um resource points Só isso Nesse momento eu posso Colocar alguma coisa Eu vou colocar a minha Forest Range aqui O que é isso? Confesso que eu não sei O que ela faz ali Warcry gets mais um Mais um Entout Não Por que eu posso jogar ela aqui? Eu quero descobrir o que faz É, obviamente Ah, ela precisa de upgrade Só não consigo fazer Ok Eu ainda não consigo usar o resource Então tudo bem Vamos terminar o turno Olha só Isso aqui é a vida do cara Isso aqui é o que eles chamam De recurso Quantidade de recurso Você tem aí Aliás A cada turno A quantidade de recursos Vai aumentando Tá vendo? Então essa Esse recurso aqui Ele aumentou Ah, então nesse momento Agora eu tenho dois recursos Eu tenho a capacidade De utilizar A minha O meu cubo O que eu posso fazer? Eu posso fazer upgrade Nesse terreno Ou habilitar outros terrenos Tá vendo galera? Ah, o que eu vou fazer É habilitar outro terreno Por enquanto Acho que é uma boa jogada Da minha parte Ah, eu ganho um fire elemental É... Imediatamente E eu vou inclusive Eu vou colocar esses fire elemental Até onde eu sei Eu não consigo usar ele imediatamente Assim como no Hearthstone A carta que você acaba de colocar Você não consegue atacar E essa carta aqui Eu não consigo atacar ele Porque primeiro eu tenho que passar A carta dele aqui Eu vou deixar ela aqui Bloqueando o cara Por enquanto Porque não faz sentido Eu tentar atacar ali Vamos terminar o turno Vamos terminar o turno Perfeito Como é que ele vai fazer? Provavelmente ele vai ativar Também não Ele deu mais um Mais um e Lighting Storm A carta dele Ok? Perfeito Passou Eu tenho Lighting Storm Que dá 3 de dano Isso é bom Isso é bem bom na verdade E você Ahn Isso dá Blessing Ok Então o que eu vou fazer aqui Eu vou ativar meu Meu campo aqui Deixar ele nível 2 Então agora eu posso colocar Até duas cartas lá Certo? Mas eu não tenho duas cartas Pra fazer Eu poderia usar isso aqui Mas eu não vou fazer Porque simplesmente Não vale a pena Mas contudo Eu consigo atacar ele Diretamente Desse lado aqui Porque ele não tem Carta me bloqueando Certo? Então eu posso fazer isso Ok? Vamos passar o turno Infelizmente com um ponto Não utilizado Direito Foi legal Ele me atacou Mas ele recupera um de vida Ok? Mas por enquanto Ele ainda não derrubou Minha carta Que é bom Agora eu peguei Uma fera ali Esse cara aqui Dá 5 de dano Dividido aleatoriamente Em todos os inimigos E transforma Aquela carta ali Num rastor Não, não quero você E você? Speed Shield Você tem 4 de dano É, com você Eu consigo derrubar esse cara Eu sou o true sky folk Isso aí Esse é o true sky folk Perfeito Eu consigo atacar com você Aqui Você tem shield Então você não vai ser destruindo Perfeito Legal Então ele sobrou com 2 de vida O que eu vou fazer É utilizar o meu Fire Elemental ali Atacar do lado Perfeito E agora Vamos continuar derrubando A Lich Acho que eu ainda tinha Um Uma carta pra usar Mandei mal Ele sumou Outra coisa ali Me deu um Elbit Sumou Outra coisa Holy qual Para com isso Aquilo ali Dá 4 de dano Peraí O que você faz 4 de dano Para qualquer inimigo Chain 6 de dano Ao invés Ok Não era bem isso Que eu queria fazer Mas já foi E vamos usar isso aqui Agora Para dar 3 de dano Vamos dar 3 de dano Nesse cara Ah 3 de dano Ah Não Eu queria ir nesse cara Senão eu não vou derrubar os dois Andei mal Vamos fazer isso Perfeito E esse cara aqui Ele não morre Né Acho que não vale a pena Atacar na verdade Acho que não vale a pena Atacar Vamos deixar os dois aqui Um de do lado dele Ele não vai poder fazer Muita coisa Ok Como eu imaginei Ele ia destruir Ele não vai ter Só isso Eu deveria ter destruído Né Mandei mal Mas o maior Eldritch Perfeito Ahm O que esse Eldritch faz? Manda um Eldritch Trooper Manda um Eldritch Trooper Zero ainda Zero ainda Ok 3-1 Interessante Ahm Eu tenho 6 pontos Sede dano No inimigo aleatório Isso é bom Tomara que ele dê Tomei nesse cara Deu um Eldritch pra ele E Eu acabei com meus pontos Né Crap 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 Ahm Vamos Derrubar Isso aqui Perfeito Por enquanto é isso Eu deveria ter derrubado Essa carta No turno anterior Me arrependi Ok Ainda tem mana ali Pra usar Usou Uma carta 4 de vida 4 de Foi Isso Mudou mais outra Vou parar de sumar Na carta Caramba Meu Deus do céu Ok Mais uma Eldritch Vou colocar ela aqui Se não me engano Eu não consigo evoluir Mais esse cubo aqui Né Mas eu consigo evoluir As laterais Isso aqui vai me dar Um sumo Deu um Air Elemental O que que Air Elemental faz? Ele é vazio Ele é 2-1 Evasio e 2-1 É bom Eu consigo colocar Isso aqui Na verdade eu consigo Ok Vou colocar aqui também Ah E você O que que você faz? Tropas Se não tá na área Fica mais um Mais um Não consigo colocar você aqui não Dá 5 de dano Dividido em todos os inimigos E transforma Usar isso aqui Vai Usar ela de cá Mano O que que eu fiz? Eu não tinha usado aquela carta Esse foi um bug Com certeza foi Terminar o turno Minha carta sumiu galera E ela não me deu o dono Tipo eu não usei ela Queria usar essa carta Ok O campo dele ficou cheio Isso é bom Vai ter que liberar outro lugar Provavelmente colocar uma cartinha lá Perfeito Talvez não se multiplique ali Isso tal Perfeito Tem esse cavaleiro aqui Que eu quero colocar de cara Perfeito E agora eu vou colocar você aqui também Exatamente isso que eu queria Ou é tudo bem Já matei ele Só com essa carta Nem reparei galera Deveria ter passado mais atenção É ok Vitória Vitória Bom galera A mecânica diferente do jogo Como vocês viram São as 3 lanes E além disso A habilitação dessas lanes Dos campos Uma coisa que eu não mostrei pra vocês Que acabou não saindo cartas pra mim Além das cartas mágicas Tudo mais Você tem cartas de artefatos E cartas de armadilhas Coisas que a gente poderia ter usado Ali Mas não veio nada pra gente Eu posso selecionar uma carta Isso aqui A carta ali pareceu ser bem forte Então basicamente galera É isso O jogo é baseado nisso Ele tem vários modos Assim como Hearthstone tem Tem o modo arena E todos os outros modos Mas o jogo ainda está em desenvolvimento Vocês viram que ainda tem bugs Bugs aconteceram aqui Mas é um jogo promissor A ideia do jogo é que ele seja gratuito Contudo você vai conseguir comprar Packs de cartas Assim como você consegue comprar No Hearthstone Além disso Você também vai poder evoluir O seu personagem Vamos dizer assim Ganhar pontos do jogo E gastar esses pontos Pra comprar cartas Então o jogo promete Vamos ver até que ponto ele vai Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa no comentário aí Pedindo por mais episódios Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Deixa aí também Me digam o que vocês acham Se vocês jogam Hearthstone Se esse tipo de jogo É um jogo que interessa pra vocês Que eu posso criar mais conteúdo Trazer mais coisas pra vocês Tudo bem? Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau, tchau